Oi, pessoal! Aqui é a professora Carol e hoje eu vou estar te levando Camões Pinóquio para sua casa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas atividades. São ações, atividades que fazem com que a gente mexa o corpo. É muito importante, principalmente nessa época que a gente está em casa. Olha só! Para assistir essa aula, você pode levantar um pouquinho. Vamos dançar? Shake your body! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, depois dessa suadeira toda, a gente não pode tocar no nosso rosto. A teacher vai dar um tempinho para vocês lavarem as mãos. Wash your hands! A gente precisa ser forte e saudável. A gente precisa fazer atividades que mexam com o nosso corpinho. Não é bom ficar só parado, deitado no sofá ou na cama sem fazer nada. E mesmo nesses tempos de quarentena, é possível fazer algumas atividades mesmo em casa. E quando a gente vai dar uma atividades que mexam com o nosso corpinho. E quando a gente puder sair, o que você vai querer fazer primeiro? Qual a atividade que você mais gosta? Nós temos o... play... skate, 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 play soccer, play soccer, play soccer, play basketball, play basketball. Slide, slide, play volleyball, play volleyball, play baseball, play baseball, ride the bike, ride the bike, skateboarding, skateboarding, excellent, really great. E será que você me ajuda a ver o que é possível, qual atividade que a gente pode fazer com cada um desses objetos? O que a gente consegue fazer com a bike? Deixa eu ver o nome da atividade. Very good, ride the bike, ride the bike. E essa ball, essa orange ball, essa bola de quem, gente? O que a gente faz com ela? Já sabe? Isso, play basketball. Play basketball, play basketball, great. E esse roller blade? Ai, eu adoro! O que a gente pode fazer com isso, hein, gente? Já sabem? Isso, skate. Skate. Great. E esse? Que gostoso escorregar, né, gente? O que a gente pode fazer com isso? Qual o nome da atividade? Slide. Slide. Excellent. Vamos dançar mais um pouquinho. Quem lembra da música? Quem lembra da música? Quem lembra da música? Quem lembra da música? Obrigado. 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 Guys, I love you so much. Estou morrendo de saudade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo. É hora da gente se ver pessoalmente. Tá bom? Até a próxima. Bye bye. Thank you.